Mais um dia se levanta Na jamaca brasileira Mais uma batalha que desperta A nação regueira Quarta-feira Estamos passeando aqui na praia Hoje a praia está bem movimentada Coisas que a gente não via antigamente Mas devido a esta coisa que está rodando pelo mundo Está espantando as pessoas Só cais cúbicos Mas hoje está bem movimentada A maré está secando Ó a máscara está aqui Mas como eu já tive Esta coisinha aqui O povo fala aí pelo mundo afora Já tive Já fui praticamente curado Realmente cura Porque ninguém sabe Ninguém Não tem noção muito Do que acontece Mas eu não senti nada Não senti nenhum tipo de Sintomas Que as pessoas Muitas das pessoas sentiram E estou aqui caminhando Justamente para isso Para fortalecer O pulmão Fortalecer Os músculos Faz tempo que eu não caminho Já andei aproximadamente 10 quilômetros Só comecei a filmar agora Mas já fiz uma boa caminhada Estou até ofegante Mas É bom Ajuda A imunidade da pessoa Caminhar é bom Estamos aqui na Praia do Calhau Sintomas Na Jamaica Brasileira Mais uma batalha que desperta A nação reideira Eles descem dos guetos Lá dos cedos Se concentram Nas praças e ruas do centro Lavando, vestigando carros Vendendo jornais Construindo prédios Abrás Que tanto de casas E quintais São menores Maiores brasileiros São os três Verdadeiros Do Maranhão Verdadeiros 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 Como é que é? Requeiros Guerreiros Olha gente Outra coisa que eu achei Assim Bem legal Que faz tempo que eu não olho A praia é limpa Quer dizer que precisa acontecer Algo Para afastar o ser humano Porque O maior inimigo da terra Nosso planeta É o próprio ser humano Porque ele joga lixo Nas praias Nas ruas Então Aí eu estou olhando aqui A praia está muito limpa Muito Sabe que é limpa Limpa Fazia muito tempo Que eu não olhava Uma praia tão limpa E eu estou vendo aqui Um pessoal da prefeitura Trabalhando Fazer limpeza também Tem pouco lixo Que eles recolheram Mas ainda tem Algum lixinho Mas é mais Quem vem Vem do mar mesmo São gravetos É Pedaços de alga Mas lixo Lixo mesmo Eu não estou vendo Bem legal isso Infelizmente A terra precisa Passar por essas provações Infelizmente Eu acho engraçado Que as pessoas Vêm pra praia Só pra ficar em barraca Aí fica debaixo De uma sombra Aí fica dizendo É Eu vou pra praia Eu vou pra praia Não caminha Não banhar na praia Fica debaixo De uma barraca E vem dizer Que vem pra praia Se fosse turista Tudo bem Porque as vezes O turista Fica sentado Mas as pessoas Que moram aqui Ah não gosta de andar Ah não gosta de banhar Então pra que Vem pra praia Tem uns exemplos O pessoal Que está comigo Está aqui Nesta barraca Uma canoa Na frente Mais uma batalha A saudade É nossa alma Dizendo pra onde É a arquiteto O cara É o lado do ar Gostei dessa placa Levando Vigilando carros Vendendo jorais Construindo Vectas E obras Ficando De casais E quitais São heróis Maiores pra São heróis São os dreads Verdadeiros Do Maranhão Regueiros Gereiros Os dreads Verdadeiros Regueiros Bora 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 lavar as mãos Vamos 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 Para o mar Vamos Banhar Vamos Banhar Vamos Banhar Vai lá Lava a mão Bora Vem Mar Vem Chama o mar Vem Mar Vem Mar Vem Agora Um Dois Três E já E aí Lavou a mão Mergulha Ela tem medo Por causa do olho Ninguém jamais Parou pra pensar Na sua condição De cidadãos Com direitos Lutando em condições Desiguais Lutando Contra o preconceito E diferenças sociais Só que no fim de semana O reggae é a lei Dançando No palco No papilho Passou Todo lobreiro É o rei Regueiros De rei Os dez Verdadeiros Regueiros De rei O Maranhão É o rei O Maranhão É o rei Obrigado.